O brasileiro da Série B, diria virtualmente classificado, está muito próximo de conquistar a classificação. A gente sabe como é o futebol, né? Sempre prega surpresas. A gente não pode cravar que o time de Santa Catarina já subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas caminha a passos largos para conquistar essa vaga pelo que vem atuando no Campeonato Brasileiro da Série B. É um futebol bonito, está enchendo os olhos. Começou goleando em Varginha, 4x1, a equipe do Boa Esporte. E aí, não parou mais. Vai fazendo uma bela. Valeu, Luciana! Vamos para as escalações? A gente começa com o América, o time da casa, do goleiro Matheus, que tem a camisa número 1. A 2 é do Elcinho, 3 para o César Lucena, 4 Vitor Hugo e o 6 é o Danilo. 5 para o Gualberto, 8 Leandro Ferreira, 11 Elves, 10 é o Badí. 7 para a Nicão, 9 o Everton. É o time do técnico Silas para o jogo desta noite no Estágio Independência. Agora, Chapecoense, o time de Santa Catarina, que vem para o jogo com o camisa número 36, o Nivaldo. O Alemão tem a 23, o Rafael Lima 3, o Thiago Salete a 22 e o Fabinho Gaúcho com a 99. O meio campo começa com o Anderson com a 5, o Paulinho Dias tem a camisa número 8, 20 para o Augusto e o 21 é o Atos. Lá na frente, o Thiago Luiz tem a camisa número 17 e a 9 é do artilheiro Bruno Rangel. A arbitragem para o jogo de hoje, Ítalo Medeiros de Azevedo, auxiliares Ciro Xaban Junqueira e Anderson Silveira Ribeiro. Está quase tudo pronto para o início do jogo aqui no Estágio Independência em Belo Horizonte. Você observa que continua chovendo aqui em BH. É mais um adversário para os atletas em campo, além do frio que faz na capital mineira. Frio que os jogadores de Chapecó estão mais acostumados. Fala sério, né? O árbitro observa ali os últimos detalhes. Bola rolando para a América e Chapecoense. Campeonato Brasileiro da Série B, 2013 para você. O time de Santa Catarina desce com o Fabinho Gaúcho lá pelo lado esquerdo. O lançamento foi muito forte. Nas mãos do goleiro Thiago Alves, Marcão e o Alessandro. O Alessandro que já foi duas vezes o artilheiro da Série B. Nas duas vezes pela Ipatinga. Na primeira marcou 21 gols, na segunda 25. Danilo, Murilo, Radar, Gleidson, Diego Felipe, Soares, Caion, Grau e Potita. São os jogadores à disposição do Gilmar Dal Poço. Rafael Lima bate para frente. Buscou lá o Thiago Luiz. A defesa afastou. O Everton tocou de primeira com o Nicão. O Everton passou. Nicão conduziu. Botou a bola na frente. Ainda o Nicão. Perna esquerda na bola. Pegou o goleiro. Soltou, ficou com ela de novo. Nivaldo, bem mais uma vez. Nicão colocou a bola na frente. Pegou com a perna esquerda. Estava bem colocado mais uma vez o Nivaldo. E essa dupla, Jaime, Nicão? Equipe americana. Cruzamento para a área. Tirou de lá o Wanderson. A bola outra vez na grande área. Alessandro cabeceou no canto. Mas o Nivaldo estava lá. Com o passe ali do Augusto. Entregando na direção do Thiago Luiz. Estava mais pelo lado esquerdo. Agora vem buscar o jogo aqui na direita. Entregando para o Alemão. Que recebeu a falta do Alessandro. Falta clara para cima do Camisa 23. Vai ser sete e meia da manhã. Combinado? Nicão fica de frente ali para a marcação. Abertura com o Leandro Ferrer. O Leandro Ferrer aqui tropeçou bizonhamente na bola. Torcedor do América. Alguns aplaudiram. Outros criticaram. O lance está aí de novo para você. Tropecou na bola. Como se diria no interior aqui de Minas Gerais. Não tem muita defesa para o Leandro Ferreira. A que eu posso tentar fazer aqui a favor do volante do América. É que ele esperava já o passe do Nicão. Em condição para ele finalizar. O Leandro Ferreira chuta muito forte de fora da área. Imagino que ele já estava... Imagina, eu senti isso. Ele se posicionou para finalizar. E aí o passe veio um pouquinho atrás. A direita acabou atrapalhando a esquerda. Num dos raros momentos que o Chapecoense saiu e deixou espaço. Olha lá o Fabinho. E rapaz, escorregou também lá o Augusto. Mas conseguiu fazer o cruzamento para o Bruno. Regéu, estava lá o goleiro Matheus para defender. Chegou pela primeira vez com perigo o time de Santa Catarina. Tomou bem a bola o Gualberto. Tenta chegar o América. Nicão. Tem o Alessandro pedindo bola. Nicão. Que passe. Que bolão. Que chance para o Elvis. Gol do América. Elvis. O camisa 11 do América. Aos 40 minutos do primeiro tempo. Faz explodir o torcedor do Coelho no estádio Independência em Belo Horizonte. Num passe primoroso. Passe de cinema. Achou o espaço o Nicão. E entregou para o Elvis. A bola ainda tocou no posto e entrou. A bola do Nicão foi sensacional. O Nivaldo fechou o ângulo certinho. O Elvis achou ali aquele espaçozinho perfeito. A bola toca na trave e vai para o fundo do gol. O América faz 1 a 0. O que primeiro. Fazer um pouquinho de gelo nesse frio, hein? Nem me fala o frio que está aqui embaixo, viu? O Elcinho chega bem. Fez o breque. Tenta levar para a área. Outro breque. No meio para o Nicão. Houve o desvio no meio do caminho. Escandeio para a equipe do América. Vai buscar mais um ataque. Como agora? Com o Fabinho. Chega muito bem o Fabinho. Chute que não foi lá assim tão legal. Mas a bola ainda tocou no César Lucena. Escandeio. Mas é a principal chegada de ataque do time do Chapecoense. É pelo lado esquerdo com o Fabinho. Forçando muito na jogada individual. Agora o Atos encostando um pouco mais. O América precisa se resguardar mais pelo lado direito. Porque o Fabinho está bem no jogo. Bem nesse segundo tempo. Preocupação lá para o Matheus. Escandeio cobrado pelo Atos. A bola passou do Matheus. E foi para a linha de fundo. Badi foi quem colocou a bola para escandeio. Escandeio cobrado. Veio por baixo. Paulinho tirou. Lançamento. E que bola aqui para o Danilo. Ele cabeceou em um rival. O torcedor do time de Santa Catarina está presente aqui. Incentivando. Esperançoso de que possa acontecer o gol nesse lance. Em que a bola tocou no braço ali do César Lucena. Eu achei que foi involuntário, viu, Jaime. Até porque o César Lucena faz movimento do braço para trás. Ele tenta até tirar o braço. Foi mais bola na mão do que ele levando a mão a bola. Para mim foi involuntário. Errou o árbitro. E até antes da Copa, quando o jogador fazia esse movimento, era para o Ape marcar falta. Depois da Copa, da comissão de arbitragem. É falta perigosa. Vanderson. Vamos ver o gol do Palmeiras. Terceiro gol do Palmeiras. E teve menos para o estado de Santa Catarina. Agora o torcedor do América ficou na bronca, né? E o Soares também. Queria cartão amarelo. O árbitro não conseguiu agradar a ninguém nesse lance. Saiu o cruzamento. Juninho tirou de cabeça. Atos mandou por cima. Chega lá o Bruno. Caiu na área. Pênalti. Penalidade máxima. Marca o árbitro do jogo. É pênalti. Para cima do Vanderson. O árbitro não teve dúvida. Foi convicto para a marcação. Você está vendo o lanceiro outra vez. Vanderson na grande área. Caiu. E o árbitro marcou pênalti. Por outro ângulo para você. Léo Figueiredo. Jaime, o toque do Danilo por baixo existiu. Eu só fiquei na dúvida se antes o Vanderson não comete falta com o braço direito para cima do Danilo. Mas na sequência o Danilo acaba atingindo o jogador do Chapecoense. E o torcedor do time de Santa Catarina vivendo a expectativa do gol de empate. E o Bruno Rangel já pegou a bola. Pode fazer o 27º gol dele no Campeonato Brasileiro da Série B. Matheus está ali com a responsabilidade de parar o Bruno Rangel. O cara que tem uma baita intimidade com as redes. Estão chegando aí a 37 minutos. Expectativa do torcedor do Chapecoense. Vai o Bruno Rangel. Bruno Rangel. Bruno Rangel. Gol! Chapecoense! O 27º gol de Bruno Rangel no Campeonato Brasileiro da Série B. Para a festa do torcedor de Santa Catarina. Para você que está acompanhando a nossa transmissão curtindo o gol de novo de Bruno Rangel. A máquina de fazer gols do Chapecoense ataca outra vez da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Rangel. O jogo está empatado no Estádio Independência. Um a um. Bateu muito bem. Bateu forte no alto, deslocando o Matheus. Com... Thiago Alves pelo lado direito. Vai terminar o jogo. E o jogo acabou. Vai as do torcedor do América. Que mais uma vez não consegue vencer em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Um para o América. Um também para o Chapecoense. Primeiro gol foi do América. Passe sensacional do Nicão. E aí o Elvis aproveitou. Bola tocou ainda na trave. Antes de morrer no fundo do gol do Niveldo. O Elvis comemorou bastante. Depois o Bruno Rangel com toda a categoria do mundo e competência. Mandou 100 chances lá para o Matheus. E foi procurar as câmeras do Sport TV para comemorar o 27º gol dele no Campeonato Brasileiro da Série B. Se igualando ao Zé Carlos. Que no ano passado pelo Cristiúma fez também 27. Maior artilheiro da Série B. Torcedor de Santos.